É muito difícil para qualquer empresa global no mundo hoje conseguir administrar todas as redes sociais, conseguir ter uma presença digital com conteúdo adequado, segmentado. O email marketing, que hoje o spam não funciona mais, tem que ser segmentado. Conseguir ter um blog, o site que ninguém mais fala, não se fala mais em evento, não se fala em literatura, não se fala em palestra. E esses são os desafios que estão na boca do cliente americano hoje. O cliente americano está extremamente desafiado a atender a essa demanda, a essa expectativa que o mercado lá tem. E lembrando que o mercado lá é muito mais estabelecido, muito maior, muito mais dinâmico, agressivo, instantâneo do que o mercado brasileiro. E eles estão sofrendo com isso, a questão do omnichannel, das integrações com o Facebook, para onde que vai isso, para onde que vai aquilo. Mas eles ainda têm uma vantagem em relação ao mercado brasileiro, eles falam a língua nativa. Nós importamos esses termos e fazemos palestras só para explicar o termo, a gente já perde um tempo enorme nisso. Então, não há uma fórmula, infelizmente, a gente sofre muito com isso na Dynamise também. A fórmula que a gente adota na Dynamise, para ter um engajamento muito grande, é a espontaneidade. É mostrar a cozinha, fotos caseiras, é usar muito a equipe de forma espontânea, dar muita autonomia, dando empoderamento, como se falou em uma palestra do Rodrigo aqui hoje, para o colaborador. E ele posta, e essa espontaneidade, às vezes debochando a própria empresa, o do próprio desafio. A gente fez uma foto emblemática da nossa renda para os Estados Unidos, que é todos os sete executivos que foram para lá empurrando o carro com um adesivo mal colado da Dynamise, lá em New Orleans. Quando a gente iniciou lá, para valer o CNPJ americano, enfim, a operação americana. Então, eu acredito muito na espontaneidade, na simplicidade, mostrando o dia a dia da empresa. Mas não há fórmula, na verdade, há um grande desafio. Mas ele pode ser simplificado, se a gente cuidar muito bem do site, muito bem da presença desse site na busca, e do email marketing bem feito. Esses três pilares são muito importantes. E as redes sociais, depende muito de cada empresa, obviamente. Se ela tem um volume muito grande, enfim, tem que ter um saque online. Mas a espontaneidade das redes sociais e a pronta resposta é muito importante. Mas é um momento muito desafiador para o mundo. Ninguém consegue fazer tudo bem feito. Não há como. E quem consegue fazer tudo mesmo ao feito são as grandes companhias, como a Vera muito grande, que é o topo da pirâmide, que a gente estuda muito e se aplica muito pouco no Brasil. Falta a gente estudar um pouquinho aquela brincadeira que a NASA tem que estudar o brasileiro. O brasileiro realmente tem que ser estudado pelo próprio brasileiro. Porque o brasileiro tem um mercado muito característico. O Brasil é um país iminentemente de classe C, PME. Esse é o Brasil. O Brasil é um país de cliente pequeno e de classe C. E a gente não fala muito dessa linha no mercado digital ainda. Isso cria um buraco muito grande que desafia ainda mais a todos nós. E a gente não fala muito dessa linha no mercado digital ainda mais a todos nós.